Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, vamos dar continuidade às nossas videoaulas, não é? Continuar aprendendo, continuar utilizando aí os conteúdos estudados em nossa videoaula para fazer as atividades programadas aí para você, tá certo? Por seu professor ou professora. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, turma, nesta videoaula. Olhem só, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre um novo final. Hum, olhem só, a gente vem aí estudando em várias videoaulas, não é? Aquelas características, a estrutura, o objetivo dos contos e aí a gente já aprendeu sobre os contos de uma forma geral, sobre os contos populares e também sobre os contos afro-brasileiros. E tivemos aí a oportunidade de estudarmos, de lermos, de termos contato aí com algumas histórias. Pois é, agora a gente vai observar o enredo, né? Que faz parte da estrutura, da organização desse gênero textual, percebendo aí como se finaliza uma história, como um conto se finaliza. E a proposta para essa aula é a gente observar de que forma eu posso, não é? Percebendo, recontando aí a história, trazer um novo final. E aí, antes disso, a pró traz novamente a reflexão, né? De quem conta um conto aumenta um ponto. Novamente falando, não é? Revisando junto com vocês a importância da oralidade na passagem do tempo, né? Na propagação dos contos como um gênero textual que é passado de geração em geração. Como um gênero textual também que existe aí há muitos anos e que fazem parte aí das culturas, das civilizações, trazendo histórias, trazendo costumes, trazendo personagens que são aí determinados de cada lugar, de cada época. E aí que vão sendo passados, vão sendo aí perpetuados através das histórias que esses personagens, que esses costumes, que essas explicações participam. E aí a gente percebe a importância da oralidade, porque os contos existem aí muito mais, muito... Há mais tempo do que a própria escrita. Então, o contar histórias, né? O contar através da oralidade, da fala, é um hábito que está aí entre as várias sociedades há muito tempo. E no caso dos contos, é muito importante a gente perceber o quanto a oralidade faz com que certas histórias se tornem conhecidas e se tornem também aí eternas, né? Fazendo parte dos contextos culturais por muitos e muitos anos. E aí vamos revisar um pouco mais sobre os elementos desse gênero narrativo. A gente já observa aí que os contos como gênero narrativo, né? Trazem aí em seu enredo o início, o meio e o fim. E a gente percebe elementos que fazem parte aí da construção, da organização, da estrutura desse gênero textual. Não vão faltar aí personagens. Dependendo dos contos aí, podem ser personagens fantásticos, né? Podem ser príncipes, princesas. E quando a gente parte aí para os contos populares, nós percebemos personagens fictícios ligados aí aos costumes, aos hábitos, aos folclores de cada povo. Percebemos também a presença de um narrador, que é a pessoa que está contando a história, né? Que está contando um conto. Lembrando que o narrador pode tanto participar da história como um narrador personagem, como também apenas contar. E aí vai ser apenas um narrador observador. Um tempo, não é? Porque a gente vai perceber aí a passagem do tempo. Um conto pode narrar histórias contadas em dias, em anos. Podem relatar fatos acontecidos no passado ou no presente, mas é algo que a gente percebe, né? Ao ler, ao ouvir. Um espaço, porque as histórias acontecem em um determinado ambiente. independente do tipo de conto, né? Seja um conto maravilhoso, seja um conto popular, seja um conto afro-brasileiro, a gente vai perceber o ambiente onde a história está acontecendo. Se é numa floresta, se é num lago, se é num deserto, se aconteceu lá na África. Então, a gente percebe o espaço também como um elemento formador, né? Que faz parte aí da constituição desse gênero narrativo. O enredo, que trata aí da organização dos fatos que vão acontecendo durante a história. E a gente percebe que o enredo é algo muito importante, porque nos orienta diante daquilo que aconteceu no início da história, no meio, e também no final. Temos ainda o conflito, que se refere ao problema a ser resolvido diante de cada conto, né? A ser trabalhado, a ser lido, a ser ouvido. E a finalização é justamente a solução desse conflito, a solução desse problema. E aí entramos um pouquinho naquilo que a gente estudou sobre conto popular. O que é um conto popular? Os contos populares são conhecidos por serem histórias curtas e trazerem, em sua maioria, um ensinamento. Tendem a estar associados às narrativas tradicionais que são transmitidas aí de geração em geração, oralmente. Possuem linguagem informal e com marcas da oralidade. Tem aí a oralidade como um ponto central, não é? Como uma característica muito importante. Principalmente porque os contos populares estão aí entre as civilizações, né? Representando a cultura, representando os hábitos, os valores, os costumes de determinados grupos sociais. E em muitas situações, esses contos, eles são normalmente contados, né? Repassados das pessoas mais velhas, mais experientes, consideradas mais sábias, para os demais. Então é importante, né? A gente perceber que a linguagem vai ser a linguagem informal, a linguagem que se conversa normalmente no dia a dia de cada grupo social. E também vai existir as marcas da oralidade, porque vão existir palavras e expressões que são utilizadas de forma comum também no cotidiano de cada grupo. E a pró traz agora para iniciarmos a nossa leitura e observarmos sobre o final, né? É de uma história que é o objetivo desta videoaula, a imagem aí de um rato, não é? Deste animal tão curioso, tão, de repente, interessante, que pode causar sentimentos diferentes dependendo de quem observa. Tem gente que pode olhar para essa imagem e dizer, ai, que fofinho. Outro dizer, ai, que nojo, não é? Eu não gosto de rato, eu tenho medo. Mas a pró traz essa imagem para a gente entender um pouquinho sobre um dos personagens do conto que vai estar relacionado aí ao conteúdo, ao objetivo desta videoaula. E aí, o que é que você sente quando observa esta imagem, né? Você conhece este animal, sabe aí das suas características, sabe alguma curiosidade sobre esse animal? Já viu esse animal aí pessoalmente, né? Existem aí vários tipos de ratos que habitam aí diversos lugares diferentes, ratos pequenos, ratos grandes. E é importante a gente entender que nem todos os ratos aí são iguais. E a pró coloca essa pergunta aí, ó, o que é que você sabe sobre este animal? Qual tipo de informação, não é? Você tem sobre este animal? Pois é. Para aprender mais um pouquinho, não é? Entender aí algumas curiosidades interessantes sobre esse animalzinho, a pró trouxe um vídeo aqui que tem algumas curiosidades surpreendentes sobre os ratos. Então, de olho no vídeo, vamos assistir. Primeiro. Existem mais de 1.700 espécies de ratos no mundo. São consideradas pragas, 125 delas. Segundo. Calcula-se que haja cerca de 3 ratos por habitante do planeta. Em São Paulo, SP, a média sobe para 15 por morador. Terceiro. Quando adulto, o animal pode atingir 50 centímetros de comprimento e pesar quase 1 quilo. Quarto. Então, olha só. O rato, então, é um nome genérico dado a animais roedores, pertencentes à família e muridade. Esses animais, cujos dentes incisivos crescem de forma contínua, também tem como características principais o rosto afilado, a presença de longos bigodes e cauda comprida. Há em todo o mundo mais de 710 espécies catalogadas desses animais e a maioria vive em ambientes naturais, geralmente alimentando-se de variados itens. Então, a gente observa aí que esse animal, ele pode variar em seu habitat, pode variar também em seus hábitos, em seus costumes. A maioria vive em ambientes naturais, no mato, no meio do mato. Mas existem alguns que vivem aí entre as pessoas e às vezes dentro das próprias casas, né? E se alimentando ali dos restos de comida, dos restos de alguma alimentação que eles encontram ali à disposição. Eles gostam muito de passar pelo lixo, né? E de se aproveitar daquilo que as pessoas vão deixando pra trás. É interessante a gente perceber quantos ratos existem aí no mundo, né? Contando, comparando com a quantidade de pessoas, existem aí muito mais ratos do que pessoas. Principalmente nas cidades maiores, convivendo aí nas ruas ou dentro das casas, por de repente encontrarem ali uma fartura maior de alimentos e às vezes não terem também predadores naturais que possam aí descontinuar o seu ciclo de vida. Mas aí eu pergunto, se eles são animais predominantemente que vivem em ambientes naturais, como é que os ratos foram parar dentro das casas? Porque eles não vivem como animais domésticos, né? A não ser ali os ramos, ter aqueles ratinhos que as pessoas criam em gaiolas, não é? E que fazem ali deles um animal doméstico com todos os cuidados de um animal que se tem em casa. Mas aqueles ratos que vivem ali perturbando as donas de casa, a mamãe aí, o papai, às vezes até você, dando trabalho, né? Roindo as coisas que tem dentro de casa. Como é que eles foram parar dentro das casas, já que a casa não é o habitat natural desses animais? Então a Pró deixou essa pergunta para a gente pensar. E como os ratos foram parar nas casas das pessoas? E aí, observando o objetivo de explicar a existência de alguns elementos da natureza, a existência de alguns animais, de contar histórias e dar explicações, como um objetivo aí dos contos populares afro-brasileiros, a gente percebe aí que existe uma história que conta justamente, né? Que explica justamente como o primeiro rato foi parar dentro de uma casa e explica aí a existência dos ratos nas casas até hoje. Pelo menos o objetivo e a tentativa de explicação é essa. Uma história que a gente já estudou, que a gente já fez a leitura. E a Pró trouxe aqui novamente para a gente ler e aprender mais um pouquinho com ela, tá certo? E aí, o rato e o caçador. Vamos lá fazer a leitura junto comigo? Antigamente, havia um caçador que usava armadilhas abrindo covas no chão. Ele tinha uma mulher que era cega e fizera com ela três filhos. Um dia, quando visitava as suas armadilhas, encontrou-se com um leão. Bom dia, senhor. Que fazes por aqui no meu território? Perguntou o leão. Ando a ver se as minhas armadilhas apanharam alguma coisa. Respondeu o homem. Tu tens de pagar um tributo, pois esta região pertence sim. O primeiro animal que apanhares é teu e o segundo o meu. E assim sucessivamente. O homem concordou e convidou o leão a visitar as armadilhas. Uma das quais tinha uma presa, uma gazela. Conforme o combinado, o animal ficou para o dono das armadilhas. Passado algum tempo, o caçador foi visitar os seus familiares e não voltou no mesmo dia. A mulher, necessitando de carne, resolveu ir ver se alguma das armadilhas tinha presa. Ao tentar encontrar as armadilhas, caiu numa delas com uma criança e trazia ao colo. O leão, que estava espreita entre os arbustos, viu que a presa era uma pessoa e ficou à espera que o caçador viesse para este lhe entregar o animal, conforme o contrato. O dia seguinte, o homem chegou à sua casa e não encontrou nem a mulher, nem o filho mais novo. Resolveu, então, seguir as pegadas que a sua mulher tinha deixado, que o guiaram até a zona das armadilhas. Quando aí chegou, viu que a presa do dia era a sua mulher e o filho. O leão, lá de longe, exclamou ao ver o homem a aproximar-se. Bom dia, amigo! Hoje é a minha vez! A armadilha apanhou dois animais ao mesmo tempo. Já tem os dentes afiados para os comer. Amigo leão, conversei-nos sentados. A presa é a minha mulher e o meu filho. Não quero saber de nada. Hoje a caçada é minha. Como rei da selva e conforme o combinado, protestou o leão. De súbito, apareceu o rato. Bom dia, titios! O que se passa? Disse o pequeno animal. Este homem está a recusar-se a pagar o seu tributo em carne, segundo o combinado. Titio, se concordaram assim, por que não cumpres? Pode ser a tua mulher ou teu filho, mas deves entregá-los. Deixa isso e vai-te embora, disse o rato ao homem. Muito contrariado, o caçador retirou-se do local da conversa, ficando o rato, a mulher, o filho e o leão. Ouve, tio leão, nós já convencemos o homem a dar-te às presas. Agora deves me explicar como é que a mulher foi apanhada. Temos que experimentar como é que esta mulher caiu na armadilha. E levou o leão para perto de outra armadilha. Ao fazer a experiência, o leão caiu na armadilha. Então, o rato salvou a mulher e o filho, mandando-os para a casa. A mulher, vendo-se salva de perigo, convidou o rato a ir viver para a sua casa, comendo tudo o que ela e a sua família comiam. Foi a partir daqui que o rato passou a viver em casa do homem, roendo tudo o quanto existe. Então, a Pró colocou ali o site, onde está disponível o texto que a Pró selecionou, que a Pró escolheu para fazer a leitura junto com vocês. E aí, de olho no conto, e observando tudo o que foi falado, o que foi contado, nesse conto que conta a história de um leão, com a participação também de um caçador e da esposa dele e do filho, e por final, de um rato. O que é que poderia acontecer quando a mulher e a criança caíram na armadilha? A gente observa ali, quando eles caem na armadilha, a mulher era cega, né? Caiu na armadilha, preparada pelo seu próprio esposo para pegar animais. Mas a gente percebe que, no momento que ela caiu, neste momento, a presa que fosse pega pelas armadilhas teriam que ser destinadas ao leão. Poderia acontecer algo diferente? Alguém poderia tirar ela do buraco? O que vocês acham que poderia acontecer de diferente? Ou, realmente, a situação só teria essa posição para acontecer? Ela ficar no buraco, o leão ficar ali o tempo todo de olho, não é? Para que ela não saísse e ele tivesse ali a promessa, o acordo mantido. Olha só, outro pensamento, para vocês aí refletirem. O que é que fez o rato? Ele usou a esperteza ou foi apenas sorte? Diante da proposta, né? Diante do acordo feito entre o caçador e o leão, a presa ali seria dada ao leão, mesmo se tratando da sua mulher e do seu filho. Mas o rato chega e arranja uma forma de desfazer essa promessa, né? De desfazer esse acordo, mas ele não diz que vai resolver dessa forma, né? Até então, ele convence o caçador a ir para casa e, depois disso, ele dá um jeito do leão cair em uma das armadilhas. Vocês acham aí que o que o rato fez foi uma ação de esperteza? Ou ele aí contou com a sorte, ele planejou aquilo, ele foi esperto? Teria uma outra forma, né? Do rato resolver essa situação ou mesmo o caçador? Quem conseguiu resolver o problema da história? Teria outra forma de resolver? Detectando aí o problema. Qual é o problema? O problema aí é a esposa do caçador junto com seu filho, presos aí numa armadilha e prestes a virar ali, né? O alimento à presa do leão, diante de um acordo que o caçador havia feito. O que vocês pensam aí? O rato conseguiu resolver este problema, não foi o rato? Sim, foi o ratinho. Teria outra forma de resolver? O caçador, de repente, resolveria? O leão teria aí um posicionamento diferente? Como é que vocês pensam aí em outras soluções para este problema? E aí a Pró ainda coloca essa outra pergunta. Você gostou do final do conto? Eu escreveria aí um final diferente? E aí vocês dariam aí uma finalização diferente, uma outra solução, não é? Para este problema? Como é que vocês fariam se tivesse que produzir um texto e a partir daquilo que foi contado vocês tivessem que mudar o final? Pois é, não é? Esta é a proposta desta videoaula. Você gostou do final deste conto? Pois é, o final do conto é você que vai agora decidir. A Pró colocou aí esse ponto final justamente para observar a importância da finalização como um elemento que faz parte da estrutura, faz parte da organização dos contos por serem aí textos narrativos. E a gente percebe que diante aí do início, do meio e do final da história, a solução de um conflito, a solução de um problema que aparece é justamente dado para que a história finalize, para que a história termine. E é o que aconteceu nesse conto que a Pró acabou de contar, que a gente já viu, né? Que a gente já estudou, inclusive, em aulas anteriores. A solução do problema encontrado pelo ratinho, que no final da história acaba ganhando aí um ar, uma casa, né? Compensando ali esse ato que ele teve salvando a vida ali da mulher e também de seu filho. Mas aí se você tivesse que agora bancar o escritor, olhem só, você agora é o produtor, você vai pegar o mesmo conto, observando aí os mesmos personagens, né? O mesmo problema, o mesmo conflito, mas vai pensar numa forma de solucionar diferente para que no final não tenha aí as mesmas características, o mesmo desfecho daquele que a Pró acabou de ler junto com vocês. E aí se você pudesse reescrever a história, não é? E a Pró coloca aqui agora algumas orientações para que vocês observem diante aí dessa reescrita do texto com um novo final. Observar a coerência com a história para que o final não se distancie do enredo. Então é importante perceber como a história se inicia, né? Como é o meio da história, porque você está aí reescrevendo, mas fazendo alterações apenas no final. E a gente lembra aí justamente, né? Do que conta um ponto, aumenta um ponto. Do quanto a oralidade faz com que as histórias ganhem aí às vezes características ou alguma ação, né? Às vezes até algum personagem diferente, mas não mude o seu objetivo, o seu enredo inicial. Então também é preciso a atenção na hora aí dessa reescrita do conto. Para que os personagens e o enredo, ele permaneça. Apesar de que o final, a solução para o conflito e a forma como a história vai terminar, é você que vai escolher, tá certo? No aspecto lexical, escolher palavras próprias do contexto ou adequadas ao gênero conto. Então é importante perceber aí as palavras que normalmente fazem parte desse gênero textual na hora que você for reescrever. Então precisa escrever aí o era uma vez ou antigamente, né? Utilizar também as palavras que fazem parte, né? A pontuação que faz parte desse contexto, das características desse gênero textual. Quando você for utilizar lá o discurso direto, o discurso indireto. Então prestar atenção também na forma como as palavras vão ser organizadas. Percebendo aí o que a gente já estudou, não é? Que os parágrafos precisam se combinar, dar continuidade. Então é necessário prestar atenção nas palavras que inicia e que também finaliza cada parágrafo. Observar o uso adequado das pontuações de acordo com o que foi estudado anteriormente. Então a gente já percebeu aí para que serve a vírgula, para que serve aí o ponto, né? Finalizando o parágrafo, né? Finalizando uma frase. Percebemos aí que é de muita importância quando a gente utiliza os dois pontos, o travessão. Também os pontos de interrogação, de exclamação. Então a gente já estudou e é agora a hora de colocar isso na prática, né? No momento em que vai se produzir o texto, utilizar todos esses conceitos, né? Que a gente já aprendeu. Utilizar os dois pontos de discursos, os dois tipos de discursos estudados. Olha só, tanto o discurso direto, que a gente acabou de estudar, não é? Se refere aí a fala direta dos personagens, da forma como cada um realmente se expressou. E o indireto, onde a apresentação da fala vem por conta de quem está narrando a história. Fazer um rascunho, um olhem só, podem errar, apagar e refazer quantas vezes for necessário. O rascunho aí é muito importante nas produções de texto, não só nessa produção. Porque a gente não consegue, às vezes, escrever, né? Diretamente, organizar as nossas ideias de forma aí que, logo de primeira, né? Num primeiro momento, a gente já consiga ter esse texto pronto. Então, se precisar apagar, apaga. Se precisar passar limpo, faça limpo. Não se importe com isso. O importante é o produto final. Não é estar aí organizado e com o enredo adequado. E aí, seu final pode ser, ó, socializado. É muito interessante, importante, né? Que você aí, como produtor de texto agora, a partir do seu final, pronto. Possa mostrar, não só mostrar aos seus colegas, compartilhar com o seu professor, mas até antes disso, compartilhar também de forma oral, né? Com alguém aí da sua casa. Fazer a leitura do texto que você produziu. Observar se eles gostaram, se eles concordaram, se acharam interessante. Então, antes mesmo de expor, né? Para os colegas da sala e para o professor, você pode mostrar, fazer a leitura para as pessoas que estão aí mais perto de você, que estão aí dentro da sua casa, tá certo? E a partir disso, fazer a exposição também desse novo final e do reconto da história como um todo aí para a sua turma. E aí, é importante você observar que o final apresenta coerência com a história, né? Você fez todas as alterações, mas o enredo, o objetivo da história permanece. Os personagens que aparecem no final têm relação com a história original. Veja aí se você fez alguma modificação que alterou, né? O objetivo da história, de repente, acrescentou um personagem ou tirou alguém que vai fazer diferença. Tem discurso direto e ou indireto, né? Tem os dois tipos de discurso ou um só. Então, perceba porque é uma característica dos textos narrativos. Então, os discursos diretos e indiretos, né? Os dois precisam aparecer. Há pontuação adequada para o discurso direto, como travessão, dois pontos, interrogação, exclamação. Olhem só, agora é o momento das correções, das observações, não é? Perceba, então, se a pontuação está adequada. O final traz uma moral, um ensinamento ou explica algo aos leitores? Como esse conto que a gente acabou de ler, né? E que a pró propôs aí uma finalização diferente. É um conto aí afro-brasileiro. Tem esse objetivo, né? De trazer um ensinamento, de ensinar algo. Então, é importante aí dar continuidade a esse objetivo. E agora é com você, certo? Então, prestando bastante atenção em todas essas dicas e orientações. Chegou a hora de você produzir um novo final. E a gente se encontra numa próxima aula, tá certo, turma? Tchau, tchau.